Música Musi, Martins, Fitch, ela é toda fit Mas se tá com o Igui, MD, Rachit, quebra e manda Sabe que o país anda Desde o Love Story por aí tirando onda É a quebrada, vara cilindrada e meia diversidade As verificada pra subir o bote Sabe, nessa noite, nós tá roncando E proporcionando pras garotas muito money vibe Cash, cash, o que é que esse intromete? Os favelado tá no flash do progresso e correria Esqueça a bebê, esqueça a bebê Uma milha fácil, nosso ponte faz o dia Cash, cash, o que é que esse intromete? Os favelado tá no flash do progresso e correria Esqueça a bebê, esqueça a bebê Uma milha fácil, nosso ponte faz o dia Nós cria, eles copia E aí, quem foi que sabe Taca mais uma nas pistas Se mate speed, ela é toda fit Mas se tá com o Igui, MD, Rachit, quebra e manda Sabe que o país anda Desde o Love Story por aí tirando onda É a quebrada, vara cilindrada e meia diversidade As verificada pra subir o bote Sabe, nessa noite, nós tá roncando E pôs funcionando pras garotas, muito money vibe Cash, cash, o que é que esse intromete? Os favelado tá no flash do progresso e correria Esqueça a bebê, esqueça a bebê Uma milha fácil, nosso ponte faz o dia Cash, cash, o que é que esse intromete? Os favelado tá no flash do progresso e correria Esqueça a bebê, esqueça a bebê Uma milha fácil, nosso ponte faz o dia Uma milha fácil, nosso ponte faz o dia É isso aí Uma milha fácil, nossa parede Um milha fácil, nossa parede Um milha fácil, nossa parede Um milha fácil, nossa máis fácil, nossa mãe